É aqui, é, é, é... Já mesmo? Cara, eu vou fazer a teste dos computadores, hein? Onde eu vejo minhas tasks? É, como é que vê? No quê? Puta porra! O que é isso? Alguém morreu já? Não sei! Eu não sei nem pra onde eu tô, hein? Onde é que eu vejo minhas tasks? Ah, tem uma aqui do lado. Eu não entendi minhas tasks aqui. Cara, aperta aqui, parece que tem tasks. E como é que eu boto pra eu ir pra lá, que eu não sei ir pra lá? O que é isso aqui que eu tô fazendo? Mano, esse pau eu sou burro, velho. Mano. Vê as tasks? Mas aparece no tutorial da Steam, velho. Cadê o azulzinho? O azulzinho é quem? Ô. O azulzinho. Que isso quer me matar? O azul quer me matar, galera. Galera, o azul quer me matar, galera. Galera, o azul quer me matar, o azul. O azul. O azul quer me matar, o azul, o azul. O azul quer me matar, o azul, o azul. O azul. O azul quer me matar, o azul. Tenho, tenho certeza. Quem me matar, o azul, o azul. Eu não sei fazer teste, cara. Tô sem vida. Cara, tem uma farmácia aqui do lado pra tu segurar esse pau. Ué, peguei essa porra pra quê? Não sei fazer nada nesse jogo, velho. Eu tenho que saber que tem arroz, mano. Eu tenho que saber que tem arroz, mano. Que arroz, cara? O que que eu tenho que fazer, cara? Vai fazer meu sushi. Mano, eu não entendi como é que eu faço badkin ainda não. Eu tenho um rice tuna BO4 e um white rice shrimp WX2. Isso aqui é vida? Que isso? Quer um peixe? Quero. Tô com fome. Tu jogou no chão, velho. Onde tá? Tem que pegar ali no... ali, ó. Aonde? Na parede ali, ó. Pega esse botão de baixo aqui. Agora bate com o peixe. Bate aonde? Tá com a arma aí, ó. Que isso? Calma, calma. Eu sonho não sei. Não, o que tá fazendo comigo é por quê, cara? Eu sonho não sei. Calma. Como é que eu como peixe, cara? Alan, tem farmácia ali, ó. Vê se você consegue se curar. Como é que eu como peixe? Não dá. Cara, esse maluco tá com a pistola na mão, velho. Eu achei, mano. Esse maluco. Porra. Eu queria me curar. Que isso? Alguém me deu um tiro. Mano, eu não sei jogar nada. Eu nem joguei impossível. Como é que faz task nisso aqui, gente? Mano, não dá, velho. Não dá pra jogar isso. Mano. Será que eu tenho que colher o arroz? Será que eu tenho que colher o... Qual? Qual? Eu tô tentando fazer sushi, mano. Sushi? Tem que comer? Tem arroz aqui, diaboso? Deve ter errado. É possível. Cara, eu não entendi os testes da botânica. Tem um barulho do caralho aqui. Não, pera. Tem um que tava pedindo... Opa. Cara, eu acho que meu arroz tá bugado, viado. Por quê? Tá nada. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Que isso? Levanta a mão. Cara, vocês tão ouvindo? Alô? Sim, tamo te ouvindo. Cara, eu não tô ouvindo. Você tá tendo uma música infernal. Você tá também? Vou ouvir. Vou vender de fora. Pra você, está tendo uma música infernal? Não. Aperta shift tab e fecha o bagulho. Por que fugiu, galera? Caralho, obrigado, Brasil. Que isso? Eu preciso de um tutorial, galera. Mata ele, Alvinho. Aí, alguém vai comigo na sala de pressão e vem. Mano, tô precisando daquela bolinha ali, ó. Tô precisando daquela bolinha ali, ó. Tô preparando o tiro. Morreu. Tu consegue falar com o morto? Como é que eu falo? Alô, alô, alô. Fala. Alô. Fala, Amarelo. Tu morreu? Eu morri, porra. Pelo Alvinho. Alvinho matou também. Cara, eu não sei fazer testes nenhuma, ô Jobô. É muito impossível. Eu fiz a do computador. Eu não sei como é que faz as testes, cara. Alguém só me matou antes de fazer nada. Eu fiz a do computador tudo. Onde foi essa porra, moleque? Tem alguém que deve estar se matando por aí, viado. Vem embaixo as testes. Cadê o Brasil? O Brasil. Ô Jobôso. Fala. Cara, me ensina a fazer as testes aí, cara. Eu não consigo fazer nada. Aqui, vem cá, me pega. O quê? O do computador. Mas, tipo assim, tem as minhas testes no quê? Mas eu não sei ir pras testes, tá ligado? Ah, você tem que apertar aqui e clicar na testes, pô. Aparecem as bolinhas do mapa. Aqui, tipo, tinha o do computador. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Aí, falou, ó. Mandando o file to medical. Aí, você tem que ir lá no medical. Aí, foi mandando pro Office 3. A gente tem que vir aqui no Office 3. Cadê o Office 3? Só isso. Office 3 é aqui onde a gente tá. Caralho, cara. Aí, tipo, vai mandar lá pra pressão. Tem que ir lá pra pressão, tá ligado? É só isso. É difícil demais, hein? Tem em português isso aqui? Acho que não. Mataram alguém aqui, hein? Acabou. Acabou. Não acaba. Quando mata, ele botou. Não acaba. Aí, fodeu. Tinha que chamar a reunião, cara. Acabou com o teste. Tinha que botar pra acabar com o matando todo mundo. Vai ficar com o teste. Fala, galera. Só acaba com o teste. Cara, olha só. É, eu não entendi legal as testes aqui, né? Cara, eu preciso de um tutorial de como é que faz as testes do jogo, velho. Eu só sei que o Alvinho me matou, não tinha nada pra fazer. Rápide, tem um impostor, então? Era o Alvinho? Foi o Alvinho, então. Ele matou todo mundo. Ele morreu sozinho. Mano, peraí que tá acontecendo um problema aqui surreal, velho. Aperta o shift tab, Alvin, fecha o bagulho. Mano, achei o problema. Mano, que bizarro. No meu shift tab do... É, foi o que eu falei. Aconteceu com todo mundo. Um vídeo do YouTube, pô. É, mas é um vídeo tutorial das técnicas, pô. Sim, velho. Ele pulou pra um próximo, que eu não sabia de onde tava vindo e o vídeo tava acontecendo. Cara, se bobear, a gente tem que fazer... Eu não sei se a gente tem que fazer um sample pra fazer a task, velho. Mano, eu não entendi nada que aconteceu no jogo. Depois que eu morri, que eu entendi como é que eu fazia a task do Sushi. Eu não entendi onde que eu tenho que ir. Mas eu acho que a gente se importou pouco com o negócio do impostor, velho. Tem as bolinhas do mapa, velho. O Alvinha se mata no geral e acabou o jogo, velho. Mano, mas eu não te entendi, velho. Aí, encontrei o Spider fazendo uma task. Aí eu achei uma arma. Aí veio a Alvinha no Mone. Tomou bala. São, são. São difíceis. Mas eu não entendi, tipo assim, como que eu acho uma task pra fazer, tá ligado? Mas no mapa eu não vi nenhuma coisa dela que faz essa task. Não, tu bota o mouse em cima, não clica. Não é intuitivo, Shape. Mas o jogo parece ser bom. Só que a gente tem que aprender a jogar o jogo. Olha só, olha só. Não sai aqui. Se essa partida for um fracasso, a gente vai ter que ver um vídeo, beleza? Sim, tem que ver um vídeo. Eu sei fazer os alimentícios. Fala comigo, vem. Me segue, eu sou o Roazinha. Eu sou o Roazinha. Calma, pra aí não tem nada, pra aí não tem nada, pra aí não tem nada. Vem pra cá. Alô? Escutou? Tá me escutando? Aqui é vidro ou cai aqui? Não, tu não cai. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, ó. Vou pegar a faca pra tu me pegar. Guarda a faca. Calma, vem cá, cara. Aqui, explica a técnica. Vem cá. Alimentation. Não, não é Alimentation. Tem outro aqui. Tá fechado. Tá, mas aqui tem Alimentation. Tá fechado. A gente tem que procurar as pontes que estão abertas aqui no Alimentation. No mapa. Ahhhh. Tem guerra botânica. Ficou um pinguinho nas tasks no mapa. É, porra. Tá, mas o delivery aqui também não é. Foram botânica. Vamos ver. Não é aqui. É lá dentro. Galera, onde é que eu vou achar uma arma nessa porra aqui? Não, o pacote de comida deve ser o Alimentation. Onde é que eu vou achar uma arma aqui? Legal. Aqui nada. Como assim? Tem um bagulho ali em cima, juboso. Aperta aqui. Aqui está aberto. Aqui está aberto. Aqui está aberto. Aqui está aberto. Aqui, tchau. É aqui. Estoragem? Laranja. Está precisando sair de bateria. Está vendo? Está tudo conectado para precisar de bateria. Não em nada. Tem que pegar a bateria de um lugar e carregar. Entendeu? Para que que serve isso aqui galera? O que eu estou pegando? E arma não tem. O que é isso? O que é isso? Alimentaio. Alimentaio. O que é que eu estou pegando? O que é que eu estou pegando? Não entendi como é que eu pego uma arma galera. Pega a bateria e carrega ali. Não, isso aqui não é bateria. Cadê? Vem cá, deixa eu explicar a testa. Vem cá, está vendo que está aberto? Pode falar. Estou vendo. Está vendo que aqui tem uma conexão? Vermelho, vermelho. Filha da puta lá, olha lá. Ele estava me matando. Jura? Ele estava usando um detonador que ele não sabe usar. Tem uma sequata ali atrás. Qual que é o brown rice? Chega aqui Brasil. Cara, é impossível cara. Ele me deu uma porrada só cara. Calma cara, eu quero saber qual desses três é o brown rice. Marrom. É esse aqui né? Não, mas tem o arroz branco também. Ah, chega aqui rapidão, rapidão. Só para ensinar a testa do alimentation. Aqui ó, está vendo? Ah cara, é muito difícil ser impostor aqui. Vermelho e amarelo. Aí tem que botar uma bateria. E carrega, tá ligado? Não está vermelho para vermelho, para vermelho e amarelo. Está sim ó. Na esquerda está amarelo, depois amarelo para vermelho. Aí está amarelo para vermelho e vermelho. Então. Aí tem que botar essa combinação de cor. E botar a bateria carregada. Olha isso. O que é isso? Ah, está me ensinando. Tem que colocar dois impostores mesmo. Estava me ensinando se você queria, estava tirando dúvida. Não, estou te ensinando. E então. Onde você abrir? Ah, é um jogo difícil, mano. Aquele delivery que tem pouco. Eu achei aqui a peça. O delivery tem uns 150 poucas no mapa, tá ligado? Vê, vê, vê. Tá! Opa. O que que aconteceu agora? Troca a bateria. O que que aconteceu? Legal, ele pegou a outra peça e foi. Tá, carregou. E aí? E agora? Não sei. Tem ideia. É que você paga com 6 pessoas, então ele é muito. Ah, vamos aqui, vamos nesse lugar amarelo aqui na frente desse aqui que a gente tá. Tu tá fazendo coisa também. Alimentei. Já matei o impostor, hein? Já matei o impostor. O Alan tava me batendo, eu fui lá e matei ele que nem sabia que tinha uma faca. Ah, mas tu sabe que a chance de ser o Alan te batendo só por bater é grande, né? Calma aí, espera aí. E se a gente quiser... Toma! Que isso? Calma, 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 calma. O shape teve 50 oportunidades pra me matar e não matou, velho. Não matou. Não matou. Ele falou que o impostor era o Alan, velho. Só garantir que fosse ele treinando por eu. É, dá um paciente ali, velho. Aqui, ó. É aqui a missão. Caramba! Era tu, não era? Era tu, não era? Era eu! O shape te derrotinho! Cara, o shape deu uma doze na cara de alguém. O que é isso, cara? Cara, o shape acabou com o nosso jogatinho, eles não são apresentais aqui. Cara, era o shape, Joguzão, é ou não? Ah, entendi. Tem tipo assim... Tem um bilhão... Ah, eu tava testando as coisas. Eu acho que é isso. Vamos tentar agora no verde aqui, ó. No verde teoricamente tem um negócio. Cara, o shape não tem uma moca não, cara. É aqui dentro, pai. Desse lugar aqui, ó. Cara, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, velho. Cara, que isso! Que moca, velho. É, não entra aqui. É aqui, é aqui. Cara, o shape pastacelou, Joguzão, sangue e fio. Na cara dele, filha. Queima a roupa. Porra, é que caralho... Cara, ele tomou um brigador lá. É garantido, porra. Só botar qualquer outro aqui? Só bateria. Mas tem que ser mais princípio? Não, é só a bateria mesmo. É, não tinha bateria lá naquele lugar que a gente tava, não tinha? Cara, que porrada que o Joguzão tomou pelas costas, velho. Onde tem o laranja? Aqui, ó, laranja pra cá. Tem bateria. Cara, o Joguzão... Tem duas? Mas tem impostor, mas tem impostor. Tem duas? Tem uma bateria? Cara, o shape virou... Lau! Caralho! Tô voando. Tô voando. Cara, mas não é muita teste não, velho? Caralho, mano. Tá bom, cara. Ó, Brasil, aprendeu a agirar. Tá entendo rápido, Joguzão. Tá por reto. Tá por reto. Respeita. O que é isso? Como que tu fez isso? Eu limpei os papinhos que eu usei. Ah! Olha pra ele, tá macetado, hein? RU2, é... tá. Eu preciso da RU2, galera. Alguém sabe? Do que tu tá falando, velho? É, do que tu tá falando. Da ponta é essa aqui, RU2. Peguei já. Que doeu, caralho. Como é que tu tá... Ah, tá precisando pegar um pontinho. Quanto que a gente vai perder de novo, né? Pô, Brasil, macetou o jogo já, velho. O que eu perdi não vai ser por minha causa, mano. Vai ser por compa a sua sim, Brasil. Já que... O arroz branco será que é isso então, mano? Pô, arroz branco é... Valeu, Marilãozinho. Tamo junto, querido. Obrigado pelos parabéns, pelas felicitações. Estaremos juntos aí mais muitos anos, pô. Caralho, dá pra fazer tudo no jogo, né? Caraca, velho. planestra. . 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 O Brasil fez tudo, velho. Você viu com a bateria? Ó. Xuxi. E essas mesas aqui? O Brasil tá cozinhando. Olha o Brasil, mano. Luiz Henrique mandou cinco reais. Ganhei. Feliz aniversário. Alan, muitos anos de vida são... Obrigado, Luiz Henrique. Parabéns pra você também. Parabéns pra você. Ganhei, galera. Bom... Já deu pra entender mais. Eu não entendi ainda. Mas vamos lá. Galera, o sushi eu masterizei. Pode ficar tranquilo. Era que ia me parar. Já que o Alan não era. Era eu. O Alan mentiu pra mim morto? Sim. Não, cara. O Alan falou... Ah, eu não sou. Só que ele tava morto. Então ele mentiu pra mim morto. Cara, tu tem que produzir uma arma ou tu tem que achar uma arma? Como é que funciona? Caramba, você viu como faz sentido eu te matar naquele momento ali, né? Não faz não, mano. Batei com qualquer coisa. O Brasil sabia que o Alan tava me batendo. Mas aí o Brasil não tava no momento, irmão. Por que me matar? Pergunta, porra. Não, foi divertido. Galera, aqui é tutorial. Pra você. É tutorial, velho. Mano, olha só. A testa do pizza sushi é difícil. Não, já entendi a testa. O negócio é difícil, só. Tem que... Tem que... O que que é? Qual do delivery? Tem uma escrito delivery. Eu não sei o que tem que fazer. Ah, tu vai ter que pegar um... Cara, já tô vendo entrega em algum lugar. De dois impostores. Cara, eu já peguei mais um aqui. Porque eu... Ah, do pizza sushi. Eu masterizei completamente. Eu vou resolver a linha. Eu perguntei de dois impostores. Que rica, ela morreu. Esse barulho foi muito bom. Esse barulho foi muito bom. Esse barulho foi muito bom. Eu preciso remasterizar todos. Como é que eu faço isso? Só se matar no cansaço aí. Ué, vamos lá, pô. Puxa aí. Eu só acho que talvez dá pra botar mais impostor. Cara, a gente perdeu o... A gente perdeu o... É, exato. Não tem como botar... Olha só, cadê a galera da... Ah, não, não sei. Olha só, galera. Alguém acha uma... Eu não sei o que eu fiz, galera. Eu faço com o Pio, filho. Aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, ó. Eu queria procurar uma arma pra me defender, diabozo. Aperta aí. O Spider, vai nas bolinhas do mapa. Peraí, não, peraí. Como que tu ligou... Como que tu ligou o computador? Ele é ligado, cara. Porque a técnica de câmera... Correu o erro. Procura de novo. Não, vai de novo. Sucesso, cara. Agora eu tenho que ir lá no computador da câmera. Tá, eu quero achar uma arma pra me defender. Onde tem uma arma pra me defender, galera? Fala, Alvinho. Fala. 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 Já passaram o Seró aqui já, galera. Tem que pôr os negócios aí. Como? Os tubos. Mas tava aqui já. Mas tava aqui já. Tá errado? Eu tirei um tubo aqui. Como é que bota? A gente tem que pôr o outro pra... Aqui, ó. Aqui tem alguma coisa. Ó, bateria azul. Moro, mandou cinco reais. Fala, Alain. Meus parabéns. Deus abençoe sua vida. Infelizmente... Não tá bem por aqui. Fui trocar a lâmpada do carro e o vendedor me ofereceu uma super branca. LED. E você acha que eu sabia que era proibido pelo eletrão? Resumindo. Morri duzentos reais na LED. Agora tô com medo de ser parado pela PM. Número faz o elo. Não tô entendendo nada, véi. Oi. Achei outro amarelo aqui. Mas era pra fazer isso aqui? Eu não sei se era pra fazer isso. Tá indo, tá indo. Era pra fazer isso? É. Será que agora tem que ligar esse outro? É. 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 Será que era tudo de uma cor só? Tem mais um aqui? Achei um azul. Será que vai assim? Vamos lá. Sei lá. Eu acho que tá fazendo merda. Foi. Ah, tá errado. Tá danificado. Por que que eu morri, cara? Não pode ser assim. Ah, vai tomar no cu, cara. Ele ficou vivo. Eu morri. O que é isso? Como que você morreu, cara? Onde é que tem a lista das coisas que eu tenho que fazer, cara? Inacreditável. Alguém aí? Me mataram, Brasil. Quem te matou? Cara, nem mentira. Eu morri porque o bagulho... Ligaram errado. Eu tava perto e explodiu. O que foi assassinado aqui, velho? Como? Não foi pulando, não, velho. Eu coloquei a máquina aqui, ó. Esse bagulho aqui pra rodar. Como é que eu vejo qual é a ordem desse bagulho, cara? Isso aqui temos, ó. Eu quero ouvir batular. Só que tá rodando na metade, tá vendo? Vamos lá, Brasil. Vamos ver de novo, pô. Como é que foi? O que que aconteceu, cara? O que que aconteceu, cara? Muito obrigado, Jota Kaleri. Tamo junto, meu querido. Cara, o seu tio tá só pra matar todo mundo vivo, mano. O que que aconteceu, cara? Muito obrigado, Jota Kaleri. Tamo junto, meu querido. Cara, ele não ouve, óbvio. Ele não ouve. Vai, 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 espadera. Perde o botão agora. Perde o botão agora. Eu peço perdão pro te matar. Não, não é possível, mano. Como é que sabe a ordem disso aqui, Shaper? Eu vou me explodir aqui também. Cara, não faço ideia, mano. Tá vendo que os tubos tem número? Um, dois, três, 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 três. Aparentemente, um... No laranja tem todas as respostas que você precisa. Alguém aqui era o impostor? Como com todas as respostas que eu preciso? Eu não. Eu não. Era o Spyderón. Eu sinto que eu que fui, né? Ele me postou, mas... Eu não entendi nada, velho. Não entendi nada. Eu não entendi. Ele me matou sem o menor motivo. Eu matei porque eu roubo a minha arma do chão, cara. Ué, aí tu mata. É. Porra, tu que dropou a porra. Cara, como é que vinha a ordem daquilo ali, Brasil? Você não me respondeu até agora, porra. Eu não sei, eu nem me enlouvi com essa quest ainda. Como é que é o drástico, viu? Eu e o Alonso, a gente tava fazendo a test ali. E o Bozo, mas a gente não sabia como é que fazia teste. Mano, eu não entendi ainda. Tipo assim, tem um monte de pontinho branco no tablo. Todos eles podem ser um lugar da teste. Só que você tem que achar o lugar da câmera. Mas podem ser foda, né? Cadê o Bozo? O Jeobozo eu matei. Ah, então só tem um Spider. Ele tentou me matar e eu matei. Então o Jeobozo é impostor. Beleza. Então o Jeobozo é impostor. Não sei. Só tem o vivo aqui, eu acho. Aqui acabou. Tá todo mundo morto, literalmente, eu acho. O Alvinho tá vivo, será? O Alonso? Como é que eu me mato aqui? Qual o jeito mais fácil de me matar? Cara, quem é o tatame de madeira que me mandou mensagem no Steam? Tatame de madeira, mano. O que é isso? Olha o Zap aí, Marcelo. Galera, masterizei as impérias. Você vai tomar no cu. Cara, eu fiz os computadores. Eu perdi pra você jogar já, pô. Eu peço perdão. 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 O computer. Eu masterizei o delivery. Mastrei o delivery. Mande o Marcelo comprar. Vai para. Eu não vi onde sabe a ordem daqueles coloridos lá dos tubos. Eu acho um dois, três, quatro, cara. Cara, quem quer me postar nessa última câmera? Olha só. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Caralho! Só para vocês entenderem. Eu fui no tubo com o Alvinho. A gente tentou botar qualquer tubo naquela porra ali. O Alvinho ligou e eu morri, porra. Pô, mas não é possível que seja um dois, três, quatro, mano. Juro. Caralho, eu liguei. Você morreu? Foi isso? Você ligou e o balu explodiu na minha cara, cara. Eu morri. Ah, moleque. Justo, verdade. Tem número. Mas onde? Como que eu sabia a ordem da noite? Eu liguei o botão. Eu acho que é indiferente, né? Eu olhei para trás e caí. Eu falei, mano, ele se matou pulando que nem um imbecil idiota. Cara, o jogo é bom. Essa é verdade. É bom. É bom. Você tem que aprender. Eu não aprendi ainda. Eu tomei um susto quando ouvimos. Posso fazer uma pergunta para você rapidinho, mano? Só para eu entender aqui. O negócio das armas, tem que achar cagada ou tem lugar? Tem. Tem que achar no mapa. E qualquer arma, se você achar uma chave de pedra, achar um peixe, você pode bater na pessoa. Você vai dar dano diferente. Tá bom. As armas estão distribuídas pelo mapa. Galera, falaram que lá no negócio dos tubos, fica a ver de quando está no lugar certo. Tá. Ó, deixa os dois peixes assistir comigo, beleza? Eu vou fazer uma pergunta aí. Cadê o... Quem vai lá comigo no bagulho dos tubos? Quem vai? Que não seja impostor. Eu não quero ver vagabundo comigo, não. Eu não sei se tem tubo. Tem tubo? Já estou sentindo a vagabundagem aqui no meio do negócio do impostor. Tem uns impostores aqui. Tem impostor aqui nessa porra. Estou sentindo. O que é isso? Pô, nunca acho uma arma, velho. Ó, dois, dois, um, três. Um, 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 dois, três. Está errado isso aqui, gente. O tubo já está feito? Como é que eu sei que está certo? Mano, eu sou burro demais às vezes, parece, então. Porque o jogo parece ser mó simples para vocês e para vocês é simples. E para mim é difícil. Mas no cu, velho. Alguém viu bateria? Deixa eu te ajudar aí, diaboso, que eu estou perdido. Quem é você? Cadê? Eu quero ajudar a fazer alguma coisa, que eu não sei fazer nada, velho. Eu também não sei. Bateria não é isso aqui, tudo é bateria, não? Olha aqui, deixa eu explicar uma coisa. Ah. Esses pacotes que tem nessa sala, eles, se vocês segurarem, tem um símbolo, tá? Deixa eu segurar. Vocês tem que pegar os pacotes. Não, 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 não. Tem que querer, vai, segura aí. Está no chão aqui, cara, está no chão. Caralho, eu detonei sem querer. Vai ser quatro, cara. Foi sem querer, cara. Não sei que porra é essa. Não, eu vou embora. Não, calma aí. Deixa eu depugar o bagulho aqui, cara. Até plantinha. Cara, eu apertei sem querer. Não! Ah, não, não. Ah, é o que eu estou te falando. Galera, é o jeep, é o jeep, é o jeep. É o jeep. Com ela. Pô, está de brincadeira, velho. Eu não consigo jogar os bons de porra. Amor de Deus. Cara, eu levei uma galera, velho. Não, você levou todo mundo. Agora eu parei que estou sozinho, pô. Como é que eu quero vir? Não, o xoboso está vivo. Não? Eu não levei o xoboso. Olha ele aqui, não é? Isso aqui é o Brasil. Olha, tinha uma pistola aqui. Onde é que vocês acham de pistola, cara? É um massacre legal, velho. É, eu sou burro demais, pô. Eu estou muito puto com esse jogo já. Vai dessa porra, doidão. Não, mentira, que eu sou o único vivo de novo. Ah, vai tomar no cu, eu vou ganhar. Cara, o jeep, você não está vivo? Eu não matei o xoboso, velho. Os caras estão se matando sem saber nada, viado. Cara, Alan, será que você explodiu o xoboso? Olha lá. É chatão isso aí também, cara. Cara, é impossível que eu tenha explodido com um detonador xoboso sem querer. Não, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Onde é? Vem comigo. Onde é? É para cair para cá e eu mate. Eu não acredito que eu explodi sem querer o xoboso. Cara, se você explodiu... Cara, ele é rosa, né? A explosão foi onde? Você lembra? Não sei. Não, ele está vivo aqui. Ah, ele está aqui. Onde é que foi a explosão? Caramba. Eu peguei o detonador e explodi. Cara, não faça ideia. Olha a câmera. Cara, é muito difícil esse jogo, velho. Os caras têm um tesão inexplicável em sair se matando com dois minutos de jogo, velho. Eu preciso que o chat me explique o jogo direito. Eu não quero que eu mantei, galera. Cadê o Brasil? Brasil. Brasil. Alguém deve ter mudado de... Brasil. Vem cá, comigo. Rapidinho. Vamos fingir eu e você que o jogo está começando agora aqui. Vem cá. Vamos lá. O jogo começou aqui, Brasil. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tutorial. Ah. O que eu quero fazer? E tá? Só mandar um combit pra ele, legal? Deixa eu mandar um Kebe pra ele. Cadê o Marcel? Nância é online? E, tipo assim... Se ele brilharhmm1verd camera1verd 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 camera2verd camera1verd camera1verd camera1 page1verd camera1onverd camera1verd camera2nc 3verd camera1rad1 e o J cafeteria Viweee megrep. What's it on name? Foto das men�'s spicyware mics1verd camera1 speak2vard Ninja2verd camera2verd camera1verd camera1vd streamd hitch5x3v1m snatch4iufe3f4v0p cities3v1. Cara, olha só. Vem cá. Vai, explica. Exemplo. A tese mais simples que tem é ali, naquele bagulho amarelo ali. Tá. Tá. Que é computer. Aí tu vai ver qual computador tá ligado. Tá. E tu vai apertar o sim pra ele começar a rodar. Depois que você aperta o sim pra ele começar a rodar, vai aparecer tipo... Vá no storage, vá nas câmeras, vá na puta que pariu. Tá. Aí tu vai nesse lugar que vai ter outro computador pra tu apertar o sim de novo. Ah, e tu apertando o sim em computador. Beleza. Isso é um jeito. Não, mas tu tem que saber qual computador. Tá. Mas ele vai escrever qual que é. Tá bom. E aí, tipo assim, por exemplo, pizza e sushi. Que é difícil pra cacete. Pô, eu tenho que achar os arroz pelo mapa, que estão em lugares diferentes espalhados. Depois pegar a planta que... Porque em cada mesa tem um pedido e eu tenho que fazer exatamente aquele pedido. Tá. Enfim, é difícil. Mas cara, tipo assim, exemplo dessa do pizza. Por exemplo, eu tenho que pegar um salmão, um arroz e uma planta. Então, tipo assim, se eu passar o mouse no pizza e sushi, essas áreas vão estar brilhando. Então eu sei que eu tenho que fazer coisa em todas essas três áreas. Então, passa o mouse nas testes, sem clicar, senão vai ficar legal. E aí tu consegue ver qual área tu tem que ir pra fazer o quê. E o do tubo, como é que... Eu não entendi lá, como é que faz o do tubo. Ó, antes de explicar o tubo, o que que você acha? Eu não sei, ó. Eu não sei, ó. Pra dar jogo, o impostor não matar logo de cara. Dá uns dois minutinhos aí pra galera começar um trabalhinho, pelo menos. Ah, dá pra fazer, pô. Ouvi o shape. O que fez nessa chacina? Pô, o shape mantém, Julo, oito segundos de jogo. Eu vou falar, cara, sem impostor, pra você perder, é muito difícil, mano. É muito fácil ser impostor, porque não tem como te reportarem, tá ligado? Os fluxos são de 1 a 3. Tu tem que colocar na ordem correta pra descobrir, botar na máquina e aperta o botão. Se bichar vermelho, tá errado. E bota no outro lugar. Aí tem que encher o medidor que fica do lado da máquina. Mas tem 4 lugares, é de 1 a 3 o tubo, como é que funciona? Então tu vai repetir algum número, né? Calma aí que o moleque mandou aqui, deixa eu ver no chat. É, ele acabou de falar a mesma coisa que você falou. Tinha que ser mais explícito, mano, o que que eu vou fazer? É, então, não é tão explicativo. Eu gostei, eu gostei. Eu achei que... Tem que entender, tem que pensar um pouco. É o mínimo, pensa no mínimo. Caralho, velho. É difícil demais, velho. É, tinha que ter uma maneira da gente conseguir, tipo assim... É foda, né? Quem não é impostor... Pô, de conseguir, de alguma maneira... Não ficar refém... Da matada do impostor nesse jeito que a gente tá. Tipo assim, o Sheik matou geral em 10 segundos. É muito fácil, mano. Inclusive, descobri aqui, se você rolar o stroke pra baixo, você muta o microfone, velho. É porque eu acho que... Cê é genial. E quando ele fala que você é um impostor, ele não fala pra você matar. Ele fala pra você atrapalhar a galera, tá ligado? Ah, é? Uhum. Presta atenção. Não sei se vai ser impostor na próxima. Mas se você for, tenta prestar atenção no que tá escrito. Mas aí, como... Caralho. Qual que é o sentido? Não dá no mesmo? Inclusive, dá pra, tipo assim... Dá pra, por exemplo, teste do computador. Se alguém tiver fazendo o computador e eu for lá no computador das câmeras e apertar não, ele cancela o teste todo. O cara tem que fazer tudo de novo. É, eu pensei... Ah, é legal. Bagulho é fiel. É, então. O bagulho é ser atrapalhar geral. É que, tipo assim, como que... Por que a pessoa vai escolher isso ao invés de matar a pessoa? É. Aí a gente tem que fazer o roleplayzinho aqui de leve, né? É, então. Tá ligado? Valeu, Gabriel. Tamo junto. Obrigado pelos 31 meses aí. Valeu, Gabriel. Tamo junto, viu? Obrigado. Dá aqui o que sabe e vai no... Coisa do Brasil. Ah, é tu clique. De amigo, maisinho ali. Bonequinho maisinho e copia o código. Tinha que ter uma... Tem como tu reportar corpo, mano. Porque aí fica o mais legal. É, tinha que ter o reporte de corpo mesmo. Mas será que não dá pra adicionar isso na configuração? Não sei, né? Se pá, na configuração dá pra adicionar. Aqui acabou, né? Ó, o cara mandou aqui. Se eu matar todo mundo sem saber, é impossível fazer tudo a tempo. Se o impostor se expor muito, ele não vai ter energia pra lidar com todo mundo e vai morrer easy. É. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem como vocês pararem de se matar tudo em dois segundos, cara? O Shaker é o impostor e ele matou geral. Ó, presta atenção. Calve o rosto de você sobreviver. Quando ele te fala que você é impostor, tá escrito lá o que você tem que fazer. E não é matar as pessoas. Fala, Marcília. Ele tá atando de madeira. Marcília tá sem o microfone, eu acho. Tá nada? Fala aí, mano. Galera, descobri que se vocês colocarem um escropa abaixo do mouse, ele muta, tá? Então cuidado. Ah, por isso que eu tô um abogado. Tá meio que baixa a voz de Marcília, não tá não? Fala aí, Marc. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Tá um chiquinho abaixo. Não mesmo ou como é que é? Não, tô aumentando o bagulho aqui, peraí. Perta, é, Chico. É o primeiro ali, ó, vai esse volume. Brasil, o sushi parece extremamente complexo. Eu fui lá agora. Cara, eu masterizei completamente. Você não abaixa? Eu masterizei, velho. Pra mim tá bem. Vem no meu escritório aqui, Chico. Pra mim tá um pouco baixo. Tá bem diferente do resto. O esquema, galera, é o seguinte. Quem for impostor, vai ter sempre duas mesas ou mais. Tinha mais de duas dessa vez, eu acho, viu? Eu acho que não. Mas só duas tá escrito o que tem que pedir pra comer lá. Eu acho que já três, mas beleza. Aí, por exemplo, pô, aí tá lá. Ele diz qual que é a planta, qual que é o arroz e qual que é o peixe. O peixe tu vai pegar lá no aquário mesmo, ali do lado, dentro do restaurante. Sim, é, eu vi, eu vi, eu vi. A planta tu pega lá no outro lugar das plantas. E os recipientes? O recipiente é copinho que fica espalhado pelo mato. Ah, aquele copinho que pegou a planta. É. Não, é, assim, depois que tu bota o pacote do arroz na máquina, tu bota o risco quente. Que é aquele mesmo copinho. É. Ah, tá. Toma, beleza. Beleza. Confirmar. Galera, vamos jogar a Vera agora. E quem é impostor, tenta não matar geral de início. Tipo assim, dá uma atrapalhada. Presta atenção aqui, rapidinho, ó. Tô no palanque aqui, rapidinho. Não. Seguinte. Quando for o impostor, presta atenção. Vai tá lá. Atrapalhe a galera. Não mata. Se for pra matar, deixa pra matar com, sei lá, 3, 4 minutos de jogo, pelo menos. Maciel, tá falando aí? Beleza. Todos de acordo? Tô, tô aqui, tô aqui. Fala comigo. Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou? Beleza. Eu tô sentindo que quem vai se impostor agora? Acho que vai ser o Alvinho. Tem pizza? Tem. Vamos lá. Tem, Trif. Fazer computador, hein? Pô, se for o Brasil, vou ficar muito decepcionado, né? Restaurante, hein? O que é isso? Cameras. Ué, ali aqui tem computadorzão? Aqui tem computador. Eu apertei yes daqui já, pro restaurante, ó. Pô, Jamoso, vem cá. Quando eu aperto yes daqui pro restaurante, tem que ir lá no restaurante agora? Tem que apertar yes, é. Pera, mas eu apertei... Vai lá naquela sala lá embaixo... Não, você não. Vai lá na sala, no restaurante você. Marcel, vai lá naquela sala que tem... Chave que andam. Chave que andam. Chave de grupo. Onde é o restaurante? Onde é o restaurante, galera? Onde é o restaurante, amigo? Calma aí que eu vou. Aí na frente, aí. Aí na frente. Aqui é o restaurante? Cadê o computador do restaurante? Office 3. Onde é o Office 3? É lá no... Nunca começou a quest. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o arroz tá aqui, ó. Acabei de fazer. Não sei quem é azul, mas ele não tá falando. Eu, eu tô falando. Office 3. Aqui é o Office 1. Onde é o Office 3, Robôs? Office 3. Aqui. Aqui. Aqui tem... Onde tá escrito que é o Office 3? É verdade. Ah, já tá sucesso. Já fiz aqui, né? Ué. Não era pra ir pro Office 3? E essa aqui? Nada? Câmeras. Câmeras. Onde é a câmeras? Amigo? Amigo? Onde é a câmeras? Câmeras? Câmera... O quê? Vermelhinho, na direita, lá em cima. Valeu. Ó o vinho. Mano, tô com o arroz aqui, rapaziada. Tô com o arroz aqui. Tô com o arroz aqui. Tô com o arroz aqui. Câmeras. Cadê o computador? Yes. Ah, aqui já foi? Já fizeram a pesca? Ah, eu faço o que agora? Fitsus análises. Na botânica. Sucesso. O que você tá fazendo aí, Brasil? Tô guardando meus patinhos que eu já usei aqui. A gente tem que fazer teste lá na botânica. Brasil. Tá? Eu tô terminando a minha. Eu tô terminando. A CIDADE NO BRASIL O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Qual é a task daqui, Miguel? É a da... tem que pegar a planta certa, né? O que tem 5 tasks aqui, né? O que tem que passar merda? Não tem 5 tasks aqui? São as plantas. Eu só queria saber como é que limpa a porra do... O que é isso, Marcel? Eu não sei o que eu sei, não. O que é isso? O que é isso? O Paulo tá com a chave de fenda na mão? Que porra é essa? Ele é o assassino? Marcel, tu tá vacanhando o bagulho. Cara, como eu rodava caramba? Eu não sei nem como é que o jogo funciona, cara. Tá de brincadeira. O que você tem a chave de fenda e eu não tenho? O que eu achei? Não pegou uma. Ah, esse bagulho não tá maneiro não, filho. Ó, sai de perto de mim, mano. Gente, gente, eu vou rodar, gente. Defende aí, Marcel. Defende o quê? Sai, cara. Opa! Morreram ali, morreram ali. Que isso, Brasil? É o Brasil, é o vermelho, é o vermelho. Eu não matei ninguém, cara. Cara, eu matei todas. O Brasil matou todo mundo, espírito da puta, velho. Caralho. Eu peguei a arma do... Eu não esperava ser traído pelo Brasil, mano. Cara, eu vou te falar. Eu não traí, eu tava ensinando na moral pra gente aprender. Por isso que eu dei mó tempão da galera jogando. Eu acho meio fai o fato da gente, tipo assim, só ter como fazer teste, tá ligado? Vamos mais uma, vamos mais uma, bora, 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 vai, 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 vai. Não, mas aí não faz sentido, mas... É, o Brasil ele que beitou nóis, velho. A gente vai ter que se juntar agora com um time, hein? Galera, eu preciso de um pau no cu pra fazer aí o delivery comigo. Eu vou fazer o sushi, eu vou fazer o sushi. Alô, quer me ajudar? Cara, olha só, velho. Você me traiu. Tem uma pistola aqui, mano. Que merda. Tá pegando aí, ó. Achei uma faca. Não entendi. Acho que é uma coisa. Ô, Bozo. Eu acho que tem um leptante que vem, tipo. Me mata não, eu só queria entender como é que faz as parolhas. Me ajuda aí. O Brasil, olha só, cara. Se você me matar, eu vou te matar. Cara, eu tô de boa, juro. Me ajuda se eu... Você já pegou algum copinho desse? Não. Onde tá aí? Ó, vou te passar a visão, tá? Vem cá. Pro prato que a gente precisa fazer, a gente precisa da planta BO4, tá? Como é que você sabe? Porque tá escrito lá na mesa. É essa aqui. Essa planta aqui é redondinha e ela é azul, as bolinhas. Só que você tem que achar um copinho desse pra pegar a planta lá. Ah, a planta tá ali, pô. É aquela ali. Mas tem que achar o copinho. Só tá copinho na mão, pô. Por que tem copinho ali perto dela? Quer me matar, né, cara? Não tem copo de porra nenhuma aqui nessa merda. Peloadão da puta. Ih, achei. Cadê os cornos? Cornos, alô, cornos. Achou, achou. Peguei a planta. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Nessa aqui, ó. Tava falando, ó. Isso é do BO4, tá vendo? Aham. Aí tu vem cá. Ah, primeiro pra você do camarão. Tava falando ali, peraí. Me mata não, shape. Na moral, eu tô fazendo bagulho na moral. Ó, camarão. É o meu negócio, né? Aí tu bota o camarão aqui e manda. Ih, o arroz. Mas caiu o arroz, já botei. Ih, essa planta. A planta é o próximo. Segura o botão direito e coloca ela aqui, ó. Não, botão direito, ó lá. Porra, daqui, daqui. Vai. Segura o botão direito. Tu não sabe o que é direito, ó lá. É nesse buraco aqui da esquerda. É na cozinha? Ah, mano. Segura o botão direito. Oi, oi. Agora aperta o botão. Legal demais. Agora tu vai no outro e aperta o botão só. Aperta o E pra guardar esse copo. Tá bom. Aí tu vai pegar isso aí que vai entregar na primeira mesa ali. Mesma coisa. Segura o botão direito e coloca na mesa. Com o botão esquerdo. Porra, foda pra caralho. Entregamos. Vem o pedido. E o resto? Agora a outra. A outra. É arroz preto. É a mesma planta. Vou lá pegar a planta. Tá aí, vou pegar a planta. Ó o vinho. Cuidado com o vinho. Ó. Então vem cá. Que cuidado com o vinho. Segura esse copinho aí. Pra você pegar a planta. Só que ele tá sujo. Ele tá preto, tá vendo? Vem cá. Tem que lavar o copo pra ousar de novo. Como é que lava o copo? Você coloca aqui e aperta o botão. Que legal, velho. Entendeu? Legal demais. Ó, o jogo é legal demais. Tu consegue pegar a mesma planta lá. Onde é que é essa merda? Essa aqui não, velho. Vou pegar a planta, Brasil. Ah, é aqui, ó. Era onde que tinha que ir agora? Tô perdido, Brasil. O que que tu quer? O que que tu quer? Eu tenho que ir lá no restaurante. Vai entregar o bagulho. Aí, ó. Aqui ou não, cara? Não, não. Pra ali, ó. Ali, ali, ali. Esquerda. Legal. Ué, cadê os caras? Cadê? Ó, aqui é o arroz. Aqui, ó. Aí tem que colocar o arroz aqui em cima e mandar processar. Então, tem que só apertar o arroz ali. E aqui eu faço alguma coisa ainda ou não? Ó, você viu aqui? Galera, é o alvinho, beleza? Tá, deixa o alvinho vir pra cá que eu mato ele. Eu tenho uma faca. Pega esse copo aí. Você consegue pegar esse copo aqui? Não, eu tô com esse copo aqui na mão. Aperta aí. Aperta aí. Não consigo. Tá aí, Fih. É a mesma coisa. Vou usar pegar o arroz aqui. Aí, coloca aqui. E o peixe? Agora com a comida. É macarrão, é camarão de novo. Pera aí. Pega o camarão. Ó, camarão. Brasil, os caras vão matar nós. Pera aí que eu perdi o camarão. Cara, olha só. É o shape ou o alvinho nessa brincadeira aí? Mano, lá que tá o alvinho. Cara, faz, faz. Tava aí o Brasil e o alantro do Brasil. Ai, ó. Pua. Pera, pera. Vai passar. Aí, ó. Boa. Espera. De novo. Cara, maneirinho de fazer esse sustinho, né, cara? Tô ouvindo, tô ouvindo. Qual mesa? Aí, ali, ó. Tá amarelo. Tô aqui, aqui, aqui. Galera, eu ouviu. Eu ouviu. Eu acho que eu ouviu também, galera. Vocês estão achando o alvinho? Galera, só falta o vento. O shape tá tendendo a convencer vocês aí, velho. Eu tava fazendo uma tese com o Spider aqui. Alguém tem uma chave de penda pra mim aí? Me dá uma chave de penda aí. Senta aí. Faz aí, faz aí. Boa, boa. Tá, tem que fazer isso em todas as salas? O que tem que fazer? Eu acho que tem que limpar aqui, ó. O shape, tu não tá armando pra cima de nós, não, né? Eu acabei de trocar minha única arma pro Spider, irmão. Perfeito. Tá, pera aí. Esse aqui já foi. Deixa eu ir ele aqui nas partes. Cadê o alvinho, Brasil? O que que eu faço aqui, né? Galera, aqui o Brasil. O Brasil foi conhecido. Tem um arroz aqui. Ah, então é muito alvinho. É, muito alvinho. É, muito alvinho. É, muito alvinho. Cadê? Cadê o Brasil, Alvinho? O que que eu faço aqui? Aqui, ó, galera. Cadê o Brasil, Alvinho? Eu tô limpando aqui o filme. Tá limpando o bagulho aqui. Gente, tem dois corpos aqui. Que são do Alvinho. Que que é isso aqui? Galera, o filme que eu já limpei, ó. Tá com munição isso aqui? Vou testar. Tá com munição? Cara, agora... Não, não tem munição. Como é que cai munição aqui, shape? Não sei, eu não sei, mano. O que é isso daqui não tá com uma cara lá? Volta aqui, volta aqui, ó. Alain? Oi. Isso daqui não tá com uma cara de um tentou matar o outro e os dois morreram? Não sei, velho. Eu queria... Me ajudou a arrumar uma munição aqui. Eu não sei se tem como pegar... Deve ter, pô. Me ajudou aqui. Vamos procurar uma munição. É você, não é ela? Não sou eu, pô. Acabei de fazer as missões aqui. Fiz uma primeira vez na minha vida. Fiz sushi pra caralho, pô. Pô, tô te falando. Eu achei essa faca aqui por um encaso da sociedade. Não sei se dá pra confiar não, velho. O que eu achei, cara? Não tem arma, né? Não tem arma, né? Não tem bala, cara. Alguém matou alguém com essa arma aqui. Pai, pai. Alguém abriu isso daqui pra você? Isso daqui? Não, essa arma daí foi que o Marcel pegou no começo, ó. Ele deu um tiro pro nada e trocou. Eu não sei aonde que é. Como assim o filtro sumiu? Não sumiu nada, mano. Cara, o filtro que eu botei no outro lá, ele tava aqui. Então o filtro daquele lá sumiu. Não tem que abrir isso aqui. Tem outro aqui, ó. Cara, tem um minuto e vinte, galera. Tá macramado lá. Era o Alvinho, isso aqui 100%. Não tem certeza que não tá errado. Bom, eu não sou. Mas como é que vocês tocaram aqui o Alvinho, cara? É, o Marcelo me acusando, cara. Porque eu tava, tava eu e você e o Brasil lá no bagulho, ele te ensinando a fazer a parada. Não, mas isso tá bom, isso tá bom. Eu fui pro outro lado, passei pro Alvinho e quando eu cheguei no lugar que ele parecia, da onde ele tá vindo, tinha dois pontos. Pronto, matei o Alvinho. Pra se não for ele. Ele tava com arma, cara. Galera, é melhor matar o Shape logo também? Burro demais. Galera, nós de três agora. Vamos tentar fazer missões. Mas é 30 segundos, cara. Acabou já. Acabou mesmo? É, acabou. Que isso, cara? Eu fiz todos os delivery, irmão. Aqui, porra. O filtro que eu tô falando. Bora, bora, bora fazer. Tem 20 segundos. Dá pra fazer ainda ou não? Tem que achar mais um. Não vai dar tempo. Mas é pra levar isso aí, ó. Aqui, pra limpar, ó. Então toma também. Não sou eu não, Brasil. É que acabou o jogo. Toma também. Galera, aí é porra. Era quem? Informação. Eu já fui fazer todas as testes, beleza? Eles se mataram, ô... Caralho, por que eles falaram que era o Alvinho, velho? Briga de Deus. Briga de Deus, 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 briga de Deus. Você lembra que eu falei que eles estavam os dois lado a lado ali? Claramente eram do Emo? Sim. Foi, velho. Isso que é verdade. Aí o shape veio me acusar ainda, filho da mão. É porque você veio de onde tava. Se você quer me amar, faz um joinha. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Galera, mais cinco minutinhos no tempo, não? Não contente é ruim? Porra que mais cinco minutos, eu acho que a pessoa que morrer cedo, ela vai ficar muito acessuada. Mais dois. Mais dois. Ah, tá. Mais dois, então. Porque eu masterizei já. É, eu já sei fazer a maioria do jogo. Cara, é legalzinho o jogo assim. Galera, só que eu sinto que eu não aprendi a fazer uma técnica ainda além do salmão lá do couro-se-branço. Cara, eu vou fazer análise. Eu ainda não fiz nenhuma vez, mas deve ser fácil. Eu também não, eu também não fiz. Tô fazendo câmera. Tem que pegar o copinho, né, gente? Não sei. Tô fazendo câmera, hein? Tu fez a câmera, Marcília? Não sei o que é isso. Você não me postou, Marcília? Me mata, não. Não, você não postou, não. Vamos jogar junto aqui, ó. O que eu tenho que fazer com a câmera? Alguém, alguém, alguém apertou aqui no IAEI. Isso aí, isso aí, isso aí. Ah, então tá bom, tudo fez. Tem que fazer outra lá no bagulho, no computador. Vamos lá. Tá, vai. Fala, fala das máquinas. Fica assim, ó. Aonde? Fala das máquinas. Onde é isso? É na chave inguíza. Cadê Miguel? Miguel? Cadê Miguel? Onde é o Miguel? Onde é o Miguel? Onde é o Miguel? Cadê o PC da sala das máquinas? Cadê o PC da sala das máquinas? Aqui é 100% bom. Tá vazio isso aí. Tá vazio isso aí. Tá vazio isso aí. Essa arma tá vazia. A sala das máquinas é aqui, velho. Sucesso. O que é isso? O que é isso? Deu ruim, Alan. Deu ruim. O que é isso, Arrishota? Análise. Análise. Queria estar perdidinho. Gente, gente, gente. Vai só. Ele teve muito tiro ali pra trás, mano. E eu tô com o peito na mão. Não foi tiro não, cara. Que isso, cara? De novo? Tá idiota. Pô, para. Para. Cara, não foi tiro, cara. Gente, o Shape, ele quase se matou naquela bagulho do botijão de gás, pô. Eu tenho um copo, eu tenho um copo, eu tenho um copo, eu vou limpar, vou limpar o meu. O que é que precisa pegar aqui? Deu quatro? Não, é... R.U. Dá pra mim, dá pra mim. R.U. Cara, o que é que tá separado aqui, mano? Não, não é rápido, mano. Qual é a planta que tem que pegar? Qual é a planta? Eu não sei quais que já pegaram, quase que não pegaram, meu Deus. É pra pegar R.U.? Eu peguei a branca e a amarela. Branca e a amarela eu peguei. Não, não, não. Eu peguei a verde. Peguei a verde aqui. Você pegou R.U.? Não, eu não sei, pô. Eu peguei a G3M. G3M eu peguei aqui. Qual que você pegou? Peguei, Asnu? Não dá pra te ouvir. Peguei a azul, Brasil. Peguei a azul. Cara, é a BO4. Eu vou pegar a Rio. Pera aí. Olá. Oi. A gente tem que misturar essas duas. Chega aí. Vamos lá. Essa azul aí é a BO4. É a BO4. O cara tá me matando com o escorpião. Esse maluco é filho da puta. Tô falando pra vocês, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. O maluco pegou uma lagosta na minha cara, velho. O que que tem que pegar ela aqui, velho? Ué, era pra ser aqui. Ah, não. Calma. Tem que fazer essa daqui. Tem que pegar duas BO4 ainda, mano. Eu tô com uma BO4 aqui. A BO4 ela não pegou uma. Ah, pegou uma então. Tem uma bolinha. Aí aperta. Aí depois você coloca ela aqui pra misturar. Cara, o Marcílio é impostor lá, gente. O resultado da direita, coloca aqui. Pronto. O copinho tem que ir lá limpar, tá? Eu falei pra vocês, cara. Só falta BO4 de novo. Eu tô sentindo que o Marcílio é impostor, velho. Peguei BO4, peguei BO4. Onde é que eu limpo essa porra aqui? Eu esqueci. Agora pressure e analysis. Onde eu limpo essa porra aqui, Brasil? Aqui, Alan. Eu te ensinei na máquina aqui. Ah, eu te esqueci no dinheiro. Não me bateu? Não, foi sem querer. Vai tomar no cu, Alvinho, vai. Você acertou? Não, cante de novo, cara. Cara. Mas cara é impostor, mano. Eu gostei, eu gostei. Mano, tira essa ferramenta de mim, mano. Tira essa ferramenta de mim, mano. Cara, não diga que eu me furo aqui na Invernaria. Não, você vai me matar no meu corpo. Não faz isso. Quem tá me batendo? Para de me bater. Foi o Brasil, agora. Não fui eu. Eu não encostei em você. Cara, só falta pressure. O que é pressure? Ah, é dos tubos. É onde o Sheik se matou, agora. Peguei um tubo 3 aqui. Cara, eu tô sentindo que o Marc... Tô sentindo que o Marcílio tá de maldade. Alguém explodiu. Caral, caral. Não, não. Esse aqui não. Esse aqui tá errado, ó. Alguém explodiu. Esse aqui tá errado. Tu matou o Sheik, Spider? Tu matou o Sheik? Tu matou o Sheik? Claro que não, cara. Tem certeza? Cara, ele tá morto. Tu matou o Sheik? Não matei. Não matei, juro que Deus, cara. Tô fazendo bagulho aqui. O Sheik morreu na espanha. Ele se matou sozinho aqui, cara. Ah, tá. Como é que vem a ordem isso aqui? Cara, olha o Marcílio. Olha o Marcílio. Olha o Marcílio. Eu vou sair de pé. Sai de pé. Sai de pé. Sai, sai, sai. Cara, isso tá... Fala, filho da puta. Vou ser cumprido, né? Não, cara. Não sou eu. Não sou eu, porra. Não explodiu. Precisa de outro. O que tá faltando? Cara, alguém tá escondendo um tubo aí? É o Marcílio. Alguém tá escondendo um tubo? Alguém tá escondendo um tubo aí, galera. Cara, é o Alain. Não tá com tudo aí? Tá com tudo aí? Como é que eu fiz? Eu tô com o tubo. Aperta aí. Não. Tô sem a indocência, só com a mãozinha vazia aqui, ó. Caralho, é o ovinho. É o ovinho, Marcel. Você viu? Você viu? Mano, eu vi, viu, viu. Meu Deus, 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 meu Deus. Pô, vai tomar no cu, cara. Tá um perto, mano. Pô, mano. Quem que é? É, moleque, essa pistola ali é muito roubada, moleque. A de 12 balas é absurda. Foi o Marcel que matou nós? Não, foi o Alvinho. Foi o Alvinho. Caralho, velho, que tristeza. Mano, só falta esse aqui que o jogo é acabado, mano. Ah, merda, mano. Ah, velho. Ó o tubo. Ó o tubo aqui, ó o tubo. Eu tentei... Cara... Pô, tava muito perto. Cara, que escolache, velho. Só tinha um pote, mano. Eu tentei fazer algum bagulho, só que eu não pulei, mano. Eu perdi meu bagulho de dar porrada. Pô, só faltou um tubo, velho. Pô, só faltou um tubo, velho. Galera, olha só. Mano, mano, tem que se separar em grupos aí pra fazer o bagulho, velho. Eu vou de pita sushi. Eu vou de pita sushi, velho. Eu tô com você, ô, Brasil. Eu já achei o arroz aqui marrom. Vê se vai precisar dele no marrom aí. Não sei ver. Pra ver os pedidos. Brown rice, shrimp, G3M. G3M tem que pegar. Tá, o arroz já tá fazendo aí. Tem que achar outro copinho, mano. Black rice, code G3M também. Outro G3M. Ó, pega o arroz. O outro é brown também? Não, brown rice. G3M. Não, é. Não, o outro é black lá. Black rice. Ó, Alain, vem cá. Pega o arroz da máquina ali e bota na máquina zona pra fazer. Pô, espera ele aí. Não. Aperto o E. Aperto o E. Segura o botão direito. E agora aperta o botão lá. Legal. Brasil, acha uma arma pra mim aí. Acha uma arma pra mim aí. Pronto. Ó, aqui é o arroz preto pro outro prato. Falta o shrimp. Não, o shrimp a gente pega aqui, ó. Vem cá. No de cima tu muda o que que tu quer e no de baixo tu confirma. Aí ele pede que é pra você. Caralho, camarãozão, né? É, é uma lagoa. É. Aqui em cima, aqui em cima direto, aqui em cima direto. Toma, morreu. Agora tem que achar o G3M. Cadê o copinho do G3M? Não, tu não tem um copinho? Aqui. Bora lá. Lá vai, tu. Talvez achar outro copinho era ideal. Qual que é o G3M? É que parece um pinto. Achei mais dois copinhos. Dois copinhos? Dois copinhos. Peguei a G3M. Peguei, peguei. Pera, tu achou um copinho? Achei dois. Ah, eu vou pegar logo duas G3M já. Calma aí. Ah, não. Então, pera aí. Dá pra precisar pros dois, prato? Sim, pros dois. Eu lembro. Tá, então a gente matou já. Tem tudo que a gente precisou. Matando, pô. Só precisa de uma arma agora pra matar vagabundo. Se defender. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Perfeito, Alan. Tu sabe o que tu tá fazendo, sabia? Brasil, pega... Tu tem que... Tu tem que... Pegar uma arma pra gente. Arma. Ué, eu não consigo pegar por quê? Essa aqui é aonde? Qual que é essa aí? Cheirinho, esse aqui. Pô, viado. Coloca direito essa porra aí. Tá, agora... Já aperta o botão da água aqui. Qual que é a proteína do outro? Você pega? Call of Duty. Call of Duty. Então, pega aí, pode aí. Legal. Ele pegou. Bota aí. Bota na caixinha ali em cima. Legal. Tô expert, tô expert no jogo. Tô expert no jogo agora, galera. O jogo é meu. Eu não sei o que que é COD. O animal chama COD, eu não sei. Parece... Atum. É bacalhau. Atum é túnel. Não, é aqui, lá dentro. Ah, é bacalhau. Foi. Matamos? Pronto, agora... Alimentations e Pressure. Alimentations é... Energia. É pegar umas baterias. Tá cagando. Pô, queria achar a pistola, velho. Eu não acho uma pistola. Tem que pegar os tubos. Cadê os tubos? Com os tubos. Não achei ainda. Ah, não sei. Contender ou aquele tubão? Mataram o bagulho aqui. Mataram o vagabundo aqui. Mataram. Mataram. Passaram. Mataram o Maciel ainda. Não, o Maciel morreu com o bagulho na mão. Ah, liga aí. Liga aí. E vai pra longe. Cara, eu acho que é o joboso. Só tem um errado ali. Se pegar o outro aqui, não consegue não? Não, mas esse daqui tá funcionando já. Se mudar a ordem, funciona? Não, porque senão tem um errado. Pô, descarta aí. Galera, eu acho que o Alvinho tava com uma pistola. Aperta o botão lá. Aperta o botão lá. E sai correndo. Qual o botão? O verde. Foi, 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 foi. Foi? Boa aqui. Ué, mas não foi. Não sei. Aperta o outro, pô. Ah, não tá no máximo aqui da potência, supra. Tem que trocar. Tem que trocar dois vezes. Não, tem que trocar de novo. Tá. Foi? Ué, e o outro? O outro já tá. Não, mas você não quer limitar isso. Não tem mais. Ah, não, isso era o Pranker. Cara, e a... Só tem uns três vivos? Eu acho que... E o Joboso? Mas cadê o Joboso? Tá sumido, por aí. O Joboso tá... Reza a lenda que tava fazendo a bateria. Amarelo vermelho, amarelo vermelho, amarelo vermelho. Não, não tem que matar, cara. 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 Amarelo vermelho, galera. Eu não ia te matar. Aqui, aqui. Cadê? Tá isso aí, mesmo. A gente vai ganhar agora? Vou pegar a bateria daqui. Isso aí. Você sabe a de bota, Joboso? É lá, mas tem que carregar uma bateria. É lá no... 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 No computer. Brasil, olha só. Tá com cheiro de clorofila no ar. Tu percebeu? Se não é o alvinho macial se matando... Calvo tá estranho, mano. Alguma coisa tá esquisita. Mano, não é amarelo vermelho, mano. É o Joboso. É o Joboso. Vamos matar o Joboso? Pra quê, cara? Joboso não é amarelo vermelho, Vieto. Joboso! Amarelo vermelho. O vermelho é amarelo. Tá com cheiro de clorofila no ar. Cheiro de clorofila no ar. Pô, tava do teu lado, Vieto. Sai, shape. Ah, sai. Ah, vai tomar no cu, cara. Cara, pela primeira vez vencemos, galera. Calma aí, porra. Se eu não tivesse morrido, eu tinha ganho? Não. Não, porque a gente completou as tasks. Mas aí só completou depois que eu terminei, que eu morri, pô. Não, mas foi coincidência. Eu botei o bagulho no lugar e direi que matei. Entendi. Foi coincidência, foi coincidência. Cara, é... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Marcel tentou me matar, cara. Eu não quis matar. É impressão minha... Ou esse jogo é pior do que Among? Cara, eu não curtia paradas, tipo assim... De quem tá vivo só ter como fazer tasks, galera. É, mas não... Mano, quem tá morto não faz nada. E... É, quem tá morto de dia tem algum motivo de cara. Mas quem tá vivo e a employee sempre foi só fazer tasks. Não, eu sei. Mas, tipo assim, o jogo demora muito. Não, porque no Among a gente consegue voltar mesmo pra fora. Tipo, se o Alan morreu, por exemplo, acabou a live dele, tá ligado? É, mas isso aí é um pouco verdade, né? É um pouco verdade. Querem tentar uma saideira depois de sentar o Brain Show? Só fazer bagulho de Deus. Pode ser, pode ser. Vamos fazer uma saideira depois de sentar o Brain Show. Brain Show é maneiro. Porque todo mundo sabe jogar, em teoria. É, pô. Agora ficou jogado. Eu até fiz tu sushi. Se ele pegar uma arma de 12 balas, ele só mata todo mundo, aí acabou. É esse aí, Alvinho. É esse computador aí. Aperta aí, Alvinho. É pra onde? Machine. Aperta aí, Alvinho. Aperta aí, Alvinho. Cadê o computador da Machine? É aqui? É. Sucesso. Opa! Não tá certo. Calma, não tá certo. Tu tentou assassinar alguém, Brasil? Não, eu tentei colocar o tubo aqui e não deu certo. Porra, esse ali, ele foi absurdo, moleque. Mas... Não. Maciel, tá muito burro, cara. Que porra que foi essa, mano? Ah, não. Eu morri por causa do Maciel? Ah, vai tomar? Porra, Maciel. É inacreditável, mano. eu vou ter que pagar também esse jogo é bom E acabou tudo. Ai, cara. E a mais está falando aí, brain show. É um de perguntas e respostas. Você foi atrás. Não, mas esse é de gênio. Confia. Pô, não é pra ser. Por que tá se explodindo, velho? Pô, de novo, velho. Que que você tá falando? Eu não queria mais, mano. Não queria mais. Ai, o Spidey tem que tentar também. Alguém manda na live dele. Tenta, tenta botar. Tem que tentar. Tem que morrer. Tem que se unir a gente. Cara, todo mundo se atende morreu. Eu não queria ficar sozinho, velho. Ai, cara. Pô, tá de brincadeira. Ele tava com uma faca na mão. Pronti pra aniquilar o assassino, velho. Algum de vocês era assassino ou não? Não. Deve ser o Alvinho. De novo, sempre é ele. É o Spider. É o Spider. É o Spider. É o Spider. Olha ele. Ouvir burro demais. Ouvir muito burro. Ouvir muito burro. Ouvir muito burro. Mas onde que é machina? Por quê? Por quê? É o Spider? O Spider tava com a arma na mão. Pô, tá lá pra cabeça dele. Depois ele tirou. Tu matou alguém ali no... Caralho. Ai, Alan. Cara, parabéns, cara. Feliz aniversário. Obrigado, meu rei. Deus te abençoe também. Não, tá me ouvindo. Cara, o Spider vai matar. O Spider vai matar. Não. Ó o Spider. 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 Ó o Spider corre atrás de uma bolsa. ó o Spider. Ó o Spider corre. Corre! 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 Corre, Alvinho! Corre, Alvinho! Tá, beleza. Faco reto. Faco reto, né? Ih, caralho! 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 Mano, vocês cantaram tudo sozinho, cara! Qual é que foi? Mano, o Brasil morreu primeiro, aí o Maciel ligou o bagulho sem saber e matou ele e o Aman, moleque. Maneiro. Valeu, velho. Ah, é. Vou pro Discord, hein? Vou pro Discord. Não mandou, velho. Aqui é Brain Show, vinho. Brain Show. Baixamos já o jogo. Os caras se mataram todo mundo, velho.